O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Um simples lanche pode gerar todo esse lixo. E aqueles cafezinhos durante o trabalho? No fim do dia, o resultado é um saco cheio de copinhos usados uma única vez. Embalagens vazias, descartáveis, garrafas PET, restos de alimentos, resíduos industriais e hospitalares. A geração de resíduos é um problema para o planeta. Entre 2003 e 2014, o Brasil aumentou em quase 30% a geração de resíduos sólidos. O equivalente a cinco vezes a taxa de crescimento da população do país. Isso quer dizer que cada pessoa está gerando mais lixo do que antes. E para piorar, em 2014, somente 58,4% do total de resíduos foi para aterros sanitários. O restante foi parado em lixões e em outros espaços inadequados, como rios e terrenos baldios. Cada brasileiro gera por dia pouco mais de um quilo de resíduos. São mais de 387 quilos por ano. Já imaginou se todo esse material não fosse recolhido? O Ciência apresenta hoje uma série de pesquisas desenvolvidas no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável da UFPR, o NP-10. Este grupo de cientistas está unido em esforços para criar um sistema de incineração de resíduos sólidos. O diferencial é que microalgas são usadas para tratar os gases poluentes gerados pela quema. E ainda, o calor do incinerador é transmitido para um gerador que produz energia elétrica. Vem com a gente que o Ciência te explica passo a passo como estas pesquisas funcionam. Dentro destes tubos de cores verdeada estão seres unicelulares e muito antigos na Terra, as microalgas. As microalgas são usadas na produção de alimentos, de suplementos alimentares e até de medicamentos. Por isso, interessam muito a ciência. Microalgas são organismos que são extremamente bem sucedidos na Terra. Todos nós descendemos do mesmo ancestral comum. Mas as microalgas estão aqui há cerca de 3 bilhões de anos. Os organismos multicelulares apenas há 500 milhões de anos. Então as microalgas ainda persistem, ainda sobrevivem e vão continuar possivelmente depois que nós nos formos. As microalgas têm uma composição variada em ácidos graxos, pigmentos, carboidratos, proteínas, que fornecem a elas uma característica de suplemento alimentar de alta eficiência. Na literatura, nós encontramos trabalhos mostrando a aplicação das microalgas para tratamento de doenças degenerativas, tratamento de câncer, entre outras aplicações. Algumas espécies já são amplamente conhecidas e comercializadas. Existem mais de 300 mil espécies de microalgas descritas e muitas ainda não descritas. Elas têm um grande potencial para desenvolvimento de tecnologias. Um exemplo disso hoje são as microalgas que são usadas para suplementos alimentares, como a chlorela e a espirulina. Você encontra esses produtos na farmácia. Além da espirulina e da chlorela, existem duas algas que também são muito trabalhadas, que são a donaliela salina, rica em vitamina A. Também temos a hematococcus pluvialis, uma alga que produz um pigmento vermelho, a astaxantina, que tem grande aplicação na indústria do peixe, como aditivo de ração, e também aplicação médica para tratamento de doenças degenerativas. As microalgas são responsáveis por grande parte do oxigênio que respiramos, pois fazem fotossíntese com muita eficiência. As microalgas têm a clorofila, elas usam a luz solar para transformar o CO2 do ar e a água em açúcar e usar no seu metabolismo e assim elas crescem. Um fato interessante é que a taxa de crescimento das microalgas é inúmeras vezes maior do que qualquer planta. Então, numa mesma área, é possível produzir grande massa de microalgas em comparação com as plantas. E esse alto crescimento, essa alta eficiência em fixação do CO2, transforma microalgas como uma excelente candidata para tratamento dos gases do efeito estufa. No Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável da UFPR, o NP-10, o foco é usar as microalgas para tratar gases poluentes e também esgoto e outros tipos de efluentes. Outro objetivo é usar a biomassa das microalgas na produção de biodiesel e de etanol, fontes sustentáveis de energia. E, no momento, nós desenvolvemos a tecnologia de cultivo de microalgas em fotobiorreatores tubulares compactos. Desde o início, o nosso grupo já quis trabalhar em escala de engenharia. Então, os nossos equipamentos já são equipamentos industriais, onde nós produzimos biomassa de microalgas. No início dos nossos estudos, o objetivo era produzir biodiesel. Com o passar do tempo, nós percebemos que, além de produzir biodiesel, as microalgas tinham um potencial para tratamento de emissões atmosféricas e tratamento de efluentes agroindustriais. E as microalgas podem fazer parte também de um sistema de tratamento de resíduos sólidos urbanos, ou seja, de lixo comum. É o estudo deste grupo de cientistas. Nós temos professores de diversas áreas, da engenharia química, engenharia elétrica, engenharia mecânica, da biologia, da química, que trabalham em conjunto, junto com os alunos e técnicos, no desenvolvimento dessa tecnologia. Este equipamento é um tratador térmico e tem um conceito semelhante ao de um incinerador. Ele foi desenvolvido no NP-10 para realizar a queima de resíduos produzidos no campus politécnico da UFPR. A coisa de 50 ou 60 anos atrás, foi popularizado grandemente o procedimento de incineração. Só que com a poluição, a enorme poluição em termos de emissões que isso gerou, incineração passou a ser uma palavra maldita. E ficou sendo considerado um processo que não deveria ser feito em hipótese alguma. Concordamos com isso. Concordamos com isso se não pensarmos no que deve ser feito com as emissões geradas. Este equipamento é um tratador térmico e tem um conceito semelhante ao de um incinerador. Ele foi desenvolvido no NP-10 para realizar a queima de resíduos produzidos no campus politécnico da UFPR. Os resíduos são colocados na parte superior e são queimados pelo equipamento. O incinerador é ligado a esta coluna de tubos transparentes, por onde circulam as microalgas. Elas usam os gases poluentes resultantes da queima, como o gás carbônico, para realizar a fotossíntese. Além de purificarem o processo de queima, elas ainda crescem e se desenvolvem mais rapidamente com o uso dos gases. Além do tratamento das emissões do tratador térmico e do grupo motogerador a diesel, nós temos um trocador de calor acoplado a esses equipamentos. que vai aproveitar o calor para gerar vapor e esse vapor vai ser usado em uma usina cicloranquina, em uma termoelétrica, para gerar eletricidade. A proposta do NP-10, então, é, além do tratamento dos resíduos e do tratamento da emissão, nós vamos aproveitar esse calor que está sendo jogado fora, então a gente vai aproveitar esse calor na geração de eletricidade. O objetivo dos pesquisadores é aplicar um conceito de biorrefinaria, em que nada é desperdiçado. Ou seja, na mesma planta, a gente gera uma infinidade de materiais e tem um aproveitamento energético. No próximo bloco, vamos entender o papel de cada pesquisador para atingir este objetivo. O que é o objetivo dos pesquisadores? Os pesquisadores do NP-10, Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável da Universidade Federal do Paraná, trabalham para colocar em prática o conceito de biorrefinaria, a partir do tratamento de resíduos sólidos. A ideia é incinerar os resíduos sólidos produzidos no campus Politécnico da UFPR, tratar os gases poluentes da queima com microalgas, usar o calor para gerar energia elétrica e ainda transformar a biomassa de microalgas em biodiesel, bioetanol e outros produtos, como ração animal. Para isso, conta com uma equipe multidisciplinar de pesquisadores. A interdisciplinaridade é fundamental. É necessário que se tenha conhecimento em engenharia, conhecimento nas ciências fundamentais, química, física, nas ciências biológicas, principalmente na área de energia renovável. O foco do engenheiro mecânico Ericsson é o desenvolvimento dos equipamentos. O tratador térmico, que é uma espécie de incinerador, já está funcionando. Os gases resultantes da queima passam pelos fotobiorreatores com as microalgas, que absorvem o gás carbônico e liberam para a atmosfera apenas o oxigênio. Por fim, o Ericsson também pesquisa o desenvolvimento do sistema de geração de energia elétrica a partir do calor da queima. Inicialmente, precisávamos de uma fonte de emissão para os testes. Então, a partir disso, junto com todo o grupo, nós desenvolvemos um fornecedor para outro sistema de tratamento térmico, um fornecedor de um trocador de calor para aproveitamento do calor gerado durante a queima desses resíduos e fornecedor para os demais equipamentos que eram necessários. A partir daí, foi feita toda a implementação do projeto. Eu gerenciei a compra dos equipamentos, a instalação de equipamentos, a construção do barracão, a compra do trocador de calor, fixador de emissões também. E, atualmente, estamos finalizando a termoelétrica com uma empresa parceira aqui próxima a Curitiba. O engenheiro de produção industrial, Matias, veio da Argentina para realizar a pesquisa de mestrado. Na Argentina tem um problema na geração de energia muito importante e a gente está precisando mudar a matriz energética de produção hidroelétrica para a produção térmica. Então, eu vi que tinha tratado, que se podia tratar resíduos, então, entrei em contato aqui com a Universidade Federal, o coordenador do programa, ele é argentino também, e me pôs em contato com o professor Vargas, que ele é meu orientador. O objetivo dele é otimizar o funcionamento do tratador térmico do incinerador, ou seja, fazer com que a queima aconteça de forma eficiente, gerando a menor quantidade de emissões. Para isso, o Matias vai usar um programa de computador e realizar modelagens matemáticas. Depois, vai aplicar os resultados e propor melhorias. Depois, eu vou aplicar esses equacionamentos matemáticos em um sistema computacional, para ter a simulação desse sistema. Então, eu vou ver como é o funcionamento dele. Uma vez que eu tenho o funcionamento dele, eu vou ver que eu posso melhorar termodinamicamente dele. A engenheira mecânica Johanna veio da Nicarágua para contribuir com o estudo. Eu estudei engenheira mecânica lá na Nicarágua e eu vim para cá estudar o mestrado para ter mais conhecimento sobre as fontes de energia renováveis e ajudar também com esses conhecimentos lá no meu país. A estudante de mestrado se dedica ao processo de tratamento dos gases emitidos pelo motogerador. Essa modelagem consiste em acoplar os gases que saem do motogerador, do NPDs, com uma coluna de fixação, que ela está acoplada também com o cultivo de microalgas, onde o choque dos gases com esse cultivo é absorvido e em teste já feito foram até 60%, diminuindo as emissões de gases como CO2, NOx, NO, CO e depois esses gases são captados pelas microalgas e pelo seu metabolismo elas crescem e depois as microalgas são utilizadas para outras formas como o biodiesel, na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, nos cosméticos. Para otimizar o processo, a Johanna faz modelagens matemáticas em um sistema computacional. Agora estamos na parte dos testes para fazer validar a modelagem em um programa de simulação, FORTRAN, no qual nós estamos desenvolvendo essa parte. O Gustavo também avalia a viabilidade do tratamento das emissões do motor de geração elétrica com as microalgas. A literatura já mostrou que é possível, porém, os experimentos foram realizados em escalas laboratoriais e reduzidas. O objetivo dele é trazer o estudo para a realidade em escala de engenharia. Estuda a viabilidade de utilizar os gases de emissão de motor de geração elétrica para tratamento com microalga. Então, esse é o objetivo principal. Eu estou estudando a viabilidade para isso. Estamos na fase de testes ainda. Então, começamos a medir as emissões antes do fixador de emissão, depois do fixador de emissão. E, no futuro, a gente quer estudar como é que a microalga vai se comportar, se ela vai crescer, se o meio de cultivo vai se comportar de maneira a produzir mais biomassa. Os desafios envolvem a temperatura das emissões, que costuma ser muito alta e pode representar risco para as microalgas. Outro problema a ser superado é o pH das emissões. Bom, a microalga é um organismo vivo, assim como a gente, então ela tem um problema de temperatura. Os gases de emissão podem chegar a temperaturas muito altas, então a gente tem que reduzir essas emissões. A gente tem problema de pH, porque as emissões que saem do motor a diesel são emissões ácidas, porque a gente tem óxido de enxofre, gás carbônico, monóxido de carbono, a gente tem óxido de nitrogênio, alguns são utilizados pela microalga, outros são nocivos para elas, como é os óxidos de enxofre. Então, a gente tem que tentar estudar como é que a microalga vai comportar tanto o volume de gases que vai ser injetado e quantos parâmetros que são necessários para manter ela produzindo seu metabolismo sem que ela venha a morrer. O estudo de doutorado do Diogo está relacionado ao trabalho do Gustavo. Ele se dedica à produção de biomassa de microalgas, testando em laboratório métodos para que elas cresçam mais rápido com o uso dos gases emitidos pelo incinerador. Eu sou responsável lá no NPDES pela produção de biomassa de microalgas em escala piloto. Tudo começa no laboratório e isso vai sendo escalonado para que seja produzido em uma escala maior. E o meu projeto de doutorado é também analisar a biomassa de microalgas frente à fumaça do incinerador, mas o meu foco é um pouco maior na biomassa. Eu vou querer analisar, investigar o que aquela fumaça está causando nas células das microalgas, se elas estão morrendo, se elas estão reagindo bem, se eu estou conseguindo maximizar o cultivo, alterações de pH no meio de cultivo. Claro, para mim importa também a composição química da biomassa, como essa fumaça está sendo tratada. Mas o meu foco maior é se essa biomassa vai... Qual vai ser o melhor emprego para ela? Uma produção de óleo para fazer biodiesel, ou carboidratos para bioetanol, e assim por diante. O meu foco é maior na microalga. A composição dos gases da fumaça que alimenta as microalgas altera a biomassa que será gerada. Por exemplo, uma fumaça com mais gás carbônico vai gerar uma biomassa mais rica em ácidos graxos, lipídios e carboidratos. Composição ideal para a biomassa que será usada para produzir biodiesel e bioetanol. Tudo é uma questão de se experimentar e comprovar na prática mesmo se é isso que vai acontecer também. E também analisar os efeitos dos outros componentes que a gente tem na fumaça, que não é só CO2, tem nox, nitrogênio, enxofre e assim por diante. Então, prospectar mesmo qual o melhor emprego da biomassa de microalgas. E também achar a melhor condição de cultivo para a máxima limpeza dessa fumaça, a máxima remoção dos gases nocivos ao meio ambiente. É vantajoso usar as microalgas para produzir estes combustíveis em comparação com outros vegetais, como a soja, por exemplo. É interessante do ponto de vista que o microalga eu posso, entre aspas, cultivar em qualquer lugar. A gente pode cultivar em Curitiba, que no inverno a média de temperatura de cultivo é 3 graus. Existem microalgas que suportam 30, 40 graus de temperatura. E comparado com os vegetais superiores também que eu estava falando na produção de biodiesel, a principal matéria-prima do biodiesel é a soja hoje. Então, a microalga, eu não tenho competição com vegetal que serve como alimento. Então, por exemplo, eu não preciso tirar um solo fértil para plantar soja, eu posso colocar a microalga em um lugar que não é fértil. Eu não impacto tanto no mercado de alimentos, no valor de mercado também. Porque se eu pegar a soja, que está servindo como óleo de cozinha, uma coisa alimentícia, e tirar essa soja do mercado para fazer biodiesel, o preço dela vai subir. Então, também não tem essa argumentação em cima do valor de mercado. Enfim, microalgas é vida, digamos assim. Eu costumo dizer que só não se descobriu a cura da AIDS ainda porque não estudaram as microalgas. Deve estar lá, em algum lugar. O pesquisador usa uma espécie de microalga nativa de Curitiba, adaptada ao clima da cidade e ao frio. A gente está usando essa espécie mesmo curitibana por alguns motivos. Então, primeiro, não adianta eu trazer uma espécie estrangeira, exógena daqui, que ela não vai se adaptar ao frio, por exemplo. Então, começa a cultivar e ela morre. Ela não conhece as características de Curitiba. Outro motivo. Se eu usar uma espécie exógena fora daqui, pode ter um vazamento no reator, essa espécie é introduzida no meio ambiente e tem algum colapso ambiental. Então, é melhor a gente trabalhar com o que a gente tem aqui mesmo, que vai minimizar os nossos problemas, do que, de repente, enfim, trazer uma microalga que não vá dar certo. E conta com o apoio de estagiários, como o estudante de graduação Gustavo. Bom, eu participo do grupo do Diogo. A gente, basicamente, é chamado a equipe dos fotobirratores. A gente faz a operação dos fotobirratores, ou seja, o nosso dia a dia está diretamente ligado a eles. A gente faz a operação e a produção da biomassa. Então, a gente faz o controle diário dos cultivos, ver como que eles estão, dia a dia, como é que eles estão reagindo, e fazemos a produção da biomassa para depois encaminhar para outro setor que faz a produção do biodiesel. O Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável conta com uma equipe interdisciplinar de estudantes de graduação, mestrado e doutorado, orientados por pesquisadores da UFPR. A palavra sustentabilidade é mágica. Ela traz aí tudo o que nós precisamos, ou seja, o que fazer para prosseguir existindo sem destruir o que nós temos, mantendo os recursos que nós temos inabaláveis para que possa, então, a espécie humana persistir. Então, é só isso. Humildemente, a gente quer colocar tudo o que nós temos desenvolvido à disposição daqueles que desejarem entrar em contato conosco e não fazer segredos, não esconder nada, mostrar aquilo que nós desenvolvemos e transferir essa tecnologia que está sendo desenvolvida para o mercado. Então, as empresas que se interessarem pelo que nós fazemos, nós estamos abertos a colocar essa tecnologia à disposição. O NPDES é um grupo totalmente interdisciplinário. A gente tem biotecnólogo, engenheiro químico, engenheiro mecânico, matemático, farmacêutico, enfim, engenheiro eletricista. E a minha equipe, basicamente, eu trabalho com quatro, cinco estagiários nos reatores. Eles são da maior parte da engenharia química, eu tenho um estagiário também da engenharia de bioprocessos. E, assim, o NPDES é um lugar interessante para quem está querendo entrar na carreira acadêmica porque ele dá a oportunidade, assim, o lema lá é muito não deixar de pegar aluno. A gente já teve épocas ali que tinha gente que fazia design, eu acho, e entrou ali para desenvolver produto, como comercializar essa microalga. Então, é um grupo extremamente interdisciplinar. Todos esses alunos estão trabalhando nos seus projetos de pesquisa de forma acoplada. É um trabalho simultâneo de tratamento de emissão, tratamento de efluente, produção de biomassa de microalgas, tratamento da água e geração de energia elétrica. Meu objetivo é ajudar também o nosso meio ambiente para diminuir as emissões que agora estão fazendo o calentamento global na nossa terra, o câmbio climático também. queremos ajudar para diminuir as emissões. E todos trabalham com o objetivo, desenvolver soluções para um mundo mais sustentável. e até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto